O acidente foi aqui ó, na GO 060, por volta de 11 horas da última noite. E a vítima, um homem que tinha 61 anos de idade, Carlos Oliveira Souza. Gente, ele estava numa bicicleta e foi atingido primeiro por um carro que passava por aqui, mas que logo depois parou para prestar socorro. Inclusive, este motorista contou o seguinte, que ele passava por aqui quando percebeu que a vítima, o senhor Carlos, que estava na bicicleta, estava fazendo zigue-zague na pista e disse que visivelmente ele poderia sim estar embriagado. Ele parou, prestou socorro e chegou até a estacionar aqui, aguardando até um atendimento, que alguém viesse para saber talvez a família do senhor Carlos, mas não deu tempo. Infelizmente, a vítima levantou-se e atravessou a GO 060, quando foi atingido em cheio por um segundo veículo. Foi então que, infelizmente, ele acabou morrendo. E este segundo motorista fugiu. Ele não presteu socorro, não parou e até agora também o veículo não foi identificado. A gente sabe que a GO 060 é bem monitorada, tanto por radares quanto por câmeras. Agora é um serviço da polícia que pode investigar o caso. Nós encontramos familiares da vítima no IML. Eles estavam querendo saber informações, inclusive até da polícia, porque eles ainda não têm a informação confirmada do que realmente aconteceu, não têm acesso ainda ao boletim de ocorrência. E nós conversamos com a irmã do senhor Carlos. Ele era mecânico de carro, ele trabalhava durante o dia rotineiro, era separado da mulher, morava na casa da minha mãe, e durante o dia ele saía para trabalhar. A informação é que possivelmente ele estaria alcoolizado ali com a bicicleta, fazendo zigue-zague na pista. A senhora acredita nessa história? Ele era já meio idoso, né? Então a bicicleta faz mesmo os movimentos de zigue-zague, né? A senhora acredita, então, talvez por isso? Talvez por isso, a pista molhada. Ele bebia? Bebia, ele bebia. Mas o que vocês esperam agora? Porque, de acordo com as informações, um motorista teria fugido após atropelar seu irmão. Eu quero que ele se apresente e eu quero que esteja justiça nisso, porque está cheio de motorista que atropela as pessoas e foge do local. E acha que vai ficar por isso mesmo, né? E aí E aí E aí